E aí meus queridos amigos abençoados, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E aí como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Chega chegando aí que hoje galera, hoje eu não quero passar raiva meu amigo Hoje eu não quero me estressar aqui nesse jogo Então hoje eu vou pegar esse bendito Tatra Fonix aqui né Fonix, Fonix Que enfim, é um caminhão galera, que eu acho ele Mediano bom, vamos dizer assim, eu acho ele um caminhão bom Então o que a gente vai fazer? Vou lá de novo buscar esse dianho dessas toras Aí E vou tentar fazer essa entrega com esse bicho aqui hoje Não é possível Que eu não vou conseguir fazer Que na verdade Aquela entrega passada Eu já saí daqui Capurga atrás da orelha pensando O Pacífico vai me dar trabalho Que na verdade não é o Pacífico né Convenhamos Ó Fazendo um driftando ali ó É O local né pessoal Onde a gente foi entregar essas toras aqui Que eu fui com o Pacífico e De Pacífico não teve nada naquela entrega né Ah Opa Ah Aquela 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 parte que a gente passou ali foi É bem ruim É íngreme É ruim galera É horrível Então eu vou tentar com o Tatra Porque Depois que eu fui com esse Tatra aqui né Vou tentar com esse aqui Depois que eu fui lá Que deu aquele tendel da Nossa senhora Deu um peixinho ali ó Depois que deu aquele tendel do Passando na manhã Do Do Que o Pacífico que tombou E eu E eu na minha ideia né Achando que Pera aí Ai Deixa as minhas orelhas respirar um pouco Que tava doendo já Então na verdade foi uma Uma série de Factores ali Que deu errado Que é o que Aquela parte que a gente passar ali ó Eu Só me liguei Quando eu fui lá com o Tatra Force Pra resgatar o Pacífico né Coisa que Não sei de onde que ia dar certo Essa Essa combinação Tamanho do Pacífico O peso que é Pra destombar né Ainda mais Uma subida E eu vi que Em cima Tinha umas árvores Que a gente poderia ter usado De ponto de ancoragem né Não sei se O cabo do Pacífico Ia 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 alcançar Porque eu Botei o pesado O motor duplo pesado Então o cabo não é muito grande Por isso que eu sempre prefiro Usar o O cabo mais comprido galera Pra A força até não Não quer dizer tanto Esse aqui é um caminhão Mediano bom Eu considero ele Mediano bom Então vamos ver Como é que ele vai sair lá E eu vou usar Essa tática lá Naquele Nossa cara Eu fiquei com tanta raiva Naquela missão Porque O pau entrou errado Ali no negócio Eu fiquei com raiva Porque faltava Alguns metros Ali pra gente Poder chegar E querendo ou não A gente fica com raiva Porque Cara Onde você viu Passar com o caminhão Carregado ali Daí depois que eu fui Como eu expliquei pra vocês Depois que eu fui me ligar Né Pra gente Que eu poderia usar Um ponto de ancoragem Ali Pra poder atravessar Aquele Aquele maldito Terreno ali Agora é a hora da verdade E eu já vou me ligar também Pra mim não passar direto Naquela entrada lá Que Que eu passei Com o pacífico Eita Só atravessar Esse riachinho Aqui Agora é melhor Pra atravessar Porque não fome Pesado Ou isso é pior Vamos ver Como é que tem lá dentro Meu Deus do céu Não liga o limpador De Repar brisa A água Acho que tá meio secando Mas eu tô enxergando Um pouco melhor Já Passa Isso não dá Não dá Ponte Não dá B.O. Não posso errar o caminho Puxa Muscada Beleza Seguindo em frente Ó Eu poderia ter vindo aqui Ter vindo aqui E dada a volta aqui Ó Daí daria certo Mas como eu sou Zé Teimoso Eu vou ir por aqui Ó Ó Ó Ó Ó Vira Aê Grandão Nevasca Véia Achei Ó O banco dá para não passar do ponto. Vamos lá no outro, já estava me confundindo, vamos lá, tomara que, vou botar aqui no Daí sim, a gente capotar já. Vamos virar para lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa. Vamos lá. Concentração, concentração. Todo o sofrimento que eu tive com aquele carniça para subir aqui, olha. Esse aqui está apanhando também. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora é a hora da verdade. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá em cima. Acredito que aqui é uma parte firme. Vamos lá. Vamos lá em cima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. acho que eu menos queria usar essa carniça aqui 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 E aí Agora eu queria ver se eu tenho nada Show de bola Show de bola É um cacete, rapaz Nossa, faltou Testar minha paciência mesmo Será? Ó, que beleza Eu vou levar assim mesmo Eu vou falar O que é que eu vou fazer, ó Não, eu ia fazer o seguinte Eu ia desengatar essa carninha Isso ali, ó Ia levar Esses pauzinhos aqui Arrastando Mas se correr o rio Olha lá Olha lá Que lugar desgraçado Isso aqui Com muito sacrifício Consegui pegar Olha lá Vamos ver as pedras ali Olha aí Não Quem que inventou isso aqui, bicho Tudo bem que O Snow, às vezes, ele gosta de dar uma dificultada Mas, ó Pelo amor de Deus Aí já foi Passou dos limites da brincadeira, já O importante é chegar, né Chegamos Não importa como Arrastando o pau Lezando o pau nas costas Enfim O importante é chegar Ai, deixa eu ver Toma, infeliz Pela madrugada Aleluia, irmãos Aleluia Que conseguimos Entregar isso aí Miserável, cara Que missão miserável Você tá doido Bom, galerinha Isso aí, ó Conseguimos com muito sufoco Mas conseguimos entregar Cara, eu já odiei Fazer entrega aqui Dos containers Que é horrível Mas, enfim Tá valendo Mais uma conquista aí Graças a Deus A gente terminou Obrigado por acompanhar Pela paciência Pelo like Pelo compartilhamento Por assistir Deixa sua opinião nos comentários Vem com nós E até a próxima saga Fui